Claro, é claro que o Roy tá super documentado, porque quando você... Explica um pouquinho pro telespectador, quando você compõe uma música, o que você tem que fazer pra registrá-la, pra que definitivamente ela seja sua? Exatamente, Madalena. Acontece o seguinte, muita gente me pergunta assim, por que que fulano de tal gravou tua música, a música não é mais tua? É. Quer dizer, independente de você gravar uma música e já foi gravada ou tá sendo regravada, a música continua sendo do autor. Independente... Você registra essa música? Você registra como você registra a tua própria pessoa, né? Faz certo. Um livro, né? Você edita um livro. Então você passa a obrigação, vamos dizer assim, de arrecadação de direitos autorais pra uma editora, que vai cuidar da parte de arrecadação, que ela vai correr atrás do recado, que ela vai correr atrás da venda do disco. Então você tem essa editora e você reclamou pra essa editora? Eu reclamei em Los Angeles pra minha editora, porque minha editora, onde eu editei a Julieta, ela é internacional, é uma editora que existe no mundo inteiro. Aí você foi lá e falou, olha, roubaram minha música, vai a tais que eu quero receber. Exatamente. Comprovei, como comprovei aqui pra você. Não adiantou nada. É, não adiantou nada. Eles omitiram e... Ficaram omissos na... E eu quero saber por que é essa... Como é que é o nome da sua editora? É Embi. É uma gravadora, é uma editora muito conhecida. É a Embi, é Peer Music. Nós convidamos hoje pra explicar o que tá acontecendo aqui, dois advogados, os dois especialistas em direito autoral. O doutor Paulo Oliver, tá aqui o livro dele, é uma das obras dele, tá certo? E o doutor Eduardo Pimenta, tá aqui o livro dele, dos crimes contra a propriedade intelectual. Os dois estão aqui discutindo muito sobre esse caso da Julieta e do Roy. Antes de mais nada, deixa eu falar com o doutor Paulo. Doutor Paulo, ele tem direito, não tem nem o que discutir. Garantidos, porque houve um furto de obra intelectual. E, como nós ouvimos, ele tem um representante, o editor. E é uma empresa, e é uma entidade, é uma firma, se for possível assim falar, conhecida mundialmente. Deviam ter se mexido. Deviam ter se mexido, porque, indiretamente, o patrimônio dessa própria empresa estaria sendo violado. Devia ser reclamar, junto aos órgãos arrecadadores, aonde fora lançado esse disco. Vai atrás dessa história, porque o senhor tem certeza que é causa ganha. Sem dúvida alguma. Isso com a maior certeza. Não tá nem pra dizer que a música é outra, né? Não, não tem coisa. Ouve de novo, vai. Vamos lá. Ouve de novo.